Eu sou Sofia Caetano, trabalho no cinema e na instalação. Comecei por ir estudar na Faculdade de Balas Artes de Lisboa, onde estudei pintura. Depois estudei fotografia no Instituto de Português de Fotografia e realização na RESTART. Depois tirei um Master em Fine Art na Amerson College, em Boston, onde comecei a criar relações entre o cinema e a instalação. O meu último projeto, chamado Bliss, era um filme de ficção científica que se centrava numa encenação do Génesis, numa comédia, e eu fiz um percurso com sete instalações em que o espectador tinha que percorrer o espaço para conseguir ver todos os momentos do filme. A obra inédita que eu fiz para o Sony Media Arts chama-se God, é uma instalação multimédia e interativa. Desenhou espaço para se assemelhar a uma nave. Começa com um conjunto de sete impressões digitais que se relacionam com os sete dias da criação do universo. E depois há um corredor central com luzes que se ligam a partir de sensores. Após atravessar esse corredor, o espectador encontra uma superfície escultórica com três projeções de vídeo, onde também encontra os sete dias, a minha interpretação dos sete dias, os primeiros sete dias da criação do universo. Foram criados através de filme analógico, 16 milímetros de filmes dos anos 70, que eu comprei através do eBay e cortei, digitalizei e depois montei nesse sentido, com esse objetivo em mente. A parte interativa da obra centra-se na presença de um botão que assenta numa torre, mesmo antes da superfície escultórica, com os vídeos, com as projeções. Nesse botão lamos a palavra God, que é o título da obra, e para que os vídeos comecem, é necessário que o espectador carregue no botão. E a minha questão era realmente levantar essa questão do que é que é tocar no botão e começar a criação do universo. Portanto, essa é a minha questão que eu coloco ao espectador e a todos que vão experienciar a minha instalação. Eu tomei conhecimento do Prémio Sona e Média Arte através do Facebook. O meu professor, ex-professor Manuel Botelho, que dá aulas de pintura na Universidade de Lisboa, da Faculdade de Belas Artes, partilhou, e eu achei que era uma oportunidade ótima para mim, também porque, como vivo nos Estados Unidos da América, é sempre ótimo ter uma oportunidade para mostrar o meu trabalho em Portugal, e às vezes as oportunidades são raras, então, como tinha feito o Belice, a minha instalação e filme que tinha apresentado no ano anterior, decidi concorrer ao Prémio com esse projeto. Na minha opinião, é extremamente importante que hajam Prémios como o Sona e Média Arte, porque há gente em Portugal que é extremamente talentosa a fazer coisas muito interessantes, e realmente podermos trabalhar com o Museu Nacional de Arte Contemporânea, nesta altura das nossas carreiras, é um fator que nos diz muito, e que pode significar realmente podermos ter uma carreira nas artes. para mim, foi especialmente bom poder vir trabalhar em Lisboa e com o Museu, porque foi a primeira vez que realmente estou a expor aqui na cidade de Lisboa, sem ser contestado na Universidade. na Universidade doilleurs após o Helva- acabar com os jovens. Obrigado.